Olá, sejam bem-vindos a terceira aula do treinamento de Farrell, o curso de Farrell. Nessa aula nós iremos abordar a utilização das opções do Hipertables, bem como o uso de suas cadeias, e estaremos vendo aí a tabela Filter. Bom, algumas opções que a gente tem conhecido do Hipertables é como adicionar, como remover, deletar, entre outras regras. Então começando aí com a opção "-a", a "-a", é um append, ou "-a", ou "--append", dentro da regra, ele vai estar adicionando uma nova regra à cadeia especificada. Lembrando que a gente não utiliza a opção de tabela, que é a "-t", no caso a gente tem três tabelas, que é a tabela Filter, a tabela Mango e a tabela Nat. Por default, a tabela Padrão é a tabela Filter. Então não precisamos especificar por padrão, lógico. Então nessas regras eu não uso a opção "-t", Filter, mas poderia usar. Então o que ela vai fazer? Ela vai adicionar uma nova regra à cadeia, ao final dessa cadeia. Então toda vez que eu usar a opção "-a", ele sempre vai estar inserindo, adicionando essa regra ao final das linhas, ao final da minha tabela de regras. Um exemplo aí, iptables "-a", input, então tudo que estiver entrando, com destino a porta 80. Também temos aqui iptables "-a", input, saindo com o protocolo DP para a porta de destino 53, que é a DNS, dropando esse pacote, Mineralta Drop. Então o append tem que tomar só esse cuidado, porque as regras, os matchs, são feitos de cima para baixo. Ou seja, né, se você colocou uma regra de drop, e em seguida colocar um diacept usando o append, não vai ter, não surtir efeito nenhum, né, porque ele vai coincidir, vai dar um match na primeira cadeia, na primeira regra, né, não chegando nem a verificar a segunda. Então, por exemplo, essa regra aqui, eu tenho o "-out", input, dropando o porta 53, se eu colocar uma segunda regra embaixo, a sept, utilizando o "-a", não surtiria efeito nenhum, porque era bater aqui na 53, nessa primeira, e ia dropar. Ok? Então, muito cuidado aí com as opções do "-a". Mas para isso também a gente tem o "-i", o "-i", ele pode estar inserindo uma regra, só que a diferença entre o append e o insert, é justamente a posição, né, o append adicional final e o insert ao começo, né, se você não informar qual linha que você quer inserir essa regra, ele vai inserir sempre na primeira linha, ou então você pode informar qual a posição, logo após o nome da cadeia, por exemplo, ptbus-input 5, então ele vai inserir na linha 5, essa regra, né, vamos dar uma olhada na prática nisso daí, né. Então não tem nenhuma regra aqui, vou criar uma regra pt-a, output sair com destino protocolo ICMP, eu vou dar um reject. Então tá aqui a minha regra, né, é a regra 1, vou usar a opção "-line number", é a regra 1 aqui da cadeia output, então eu não consigo dar um ping para fora, né. Então, operação não permitida. Aí eu vou pegar e adicionar uma regra. Tudo que estiver saindo com destino protocolo ICMP, eu vou dar um accept. Então nós temos aqui a regra 2 do ICMP, para aceitar, né, na cadeia output. Mas a gente pode notar que mesmo assim, não vai funcionar. Então eu teria que fazer o que? Adicionar com insert na linha 1, né. Como é padrão já linha 1, eu não preciso nem especificar. iptables-a output Não é "-a", não, "-i", gente. Output Eu poderia falar aqui linha 1, mas já é padrão. Menos p ICMP menos jcept. Então eu posso ver que agora eu tenho um accept na frente do reject, acima do reject. Com isso, a primeira regra é coincidir, ele vai permitir que eu pingue para fora. Ok? Então, essa é a diferença maior entre o append. Na prática a gente usa muito o append, porque a gente cria script, né. Então, normalmente, dificilmente você vai usar um insert, né, porque realmente na prática a gente acaba inserindo na ordem que a gente deseja e já deixa tudo pronto. Próximo, deletar uma regra. Da mesma forma que eu inserir, eu posso deletar usando a opção delete. Aí eu posso informar a regra inteira, né, iptables-d, output, tal, "-ptcp", "-dport80", "-jcept", eu vou deletar essa regra. Quando coincidir esse filtro, ele vai deletar a regra, ou eu simplesmente posso informar a linha, né. iptables-d, output2. Então, por exemplo, aqui nas nossas regras eu quero remover a regra 3, porque ela é igual a regra 1. Se eu colocar aqui iptables-d, output, "-pcmp", "-jcept", ele vai deletar a primeira regra, né, porque vai ser a primeira que coincide, não é esse o caso. Então, nesse caso eu teria que falar, deleta pra mim a regra 3. Então, aqui ele deletrou a nossa regra 3. Então, tá lá, o accept e depois o reject. Ok? Deleção. Agora vamos... Replace. Replace ele vai sobrescrever, obrigatoriamente eu tenho que falar qual que é a linha que ele vai sobrescrever, tá. Porque não vai dar um match, não vai casar com nenhuma. Então, é obrigatório aí que eu faça esse... Informe qual que é a linha, né. Por exemplo, eu vou... Alterar essa regra. E pode ver que assim, a regra de destino que eu vou criar, a regra posterior, não precisa ter nada a ver com a regra anterior, né. Então, "-r", output, "-p", TCP, "--deport80", "-p", "--J7". Então, eu sobrescrevi a regra 2. Esqueci de colocar 2. Opa. O que ele tá reclamando aí? TCP. Sobrescrevi a regra 2. Por uma regra que não tem nada a ver. A anterior tava bloqueando ICMP, e essa regra aqui já tá proibindo a saída de HTTP. Então, não tem que ter nenhuma relação entre elas, né. O "-f", flush, vai remover todas as regras da cadeia informada. Se eu não falar nada, IPTBus "-f", por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai remover todas as regras da tabela filter, né. Que embutido aqui é como se tivesse escrito é como se tivesse escrito isso, né. Pra ele, ele vai remover quais são as cadeias, né. A input, output e a forward. Mas eu posso ser específico. A remove pra mim da tabela input. No nosso caso aqui, eu vou fazer da output. A gente vai conseguir visualizar aí. Visualizar, né. A... Que já foi removido, né. Todas essas regras aí. Ok. "-p policy". Bom. Se a gente der o IPTBus "-l", aqui, eu vou visualizar que a minha política padrão é a accept. A política padrão não é apagado via flush, tá. Então, continua sendo a mesma política padrão. Eu tenho duas opções pra política padrão. Accept e drop. As únicas que eu posso colocar. Obviamente, a accept já é default e libera tudo. Normalmente, a gente usa o drop, né. IPTBus "-p". Output. Note que eu não tenho o "-j", que é o jump, né. É um drop direto. IPTBus "-a", "-p". Input. Como a gente vai falar de fire local agora, por enquanto, né. Não vou entrar no forward, que o forward a gente vai tratar aí quando a gente for ver NAT, né. A tabela NAT, que é o SNAT, o DNAT, masquerade, redirect, né. Tudo isso aí, a gente vai ver junto com o NAT. Aí entra o forward, nesse momento. Agora, a gente vai trabalhar só com o input e output. Então, nesse momento, setei minha tabela, minha política padrão como drop. Que é o padrão que a gente utiliza na prática mesmo, né. Então, agora tá drop. E drop. Não tem necessidade. Quer dizer, aliás, mesmo eu usando o flush, não muda a política padrão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá. Então, por isso que nos scripts que a gente cria, que a gente vai criar, quando eu paro o meu firewall, eu sempre mudo a política padrão pra sept. Nesse momento, eu consigo fazer nada. Ok? Tá tudo bloqueado. Então, pra voltar a política padrão de sept. Tem que mudar aqui a sept. A sept. Então, temos aí a nossa política padrão. Algumas opções, desculpem, algumas opções adicionais, o ptables. menos L ou menos menos list, para estar listando as regras. Todos esses aqui, eles têm, né, o policy, flush, menos F, ou flush. Você pode usar tanto na forma abreviada, como na forma extensa, né. Normalmente, a gente usa abreviada, tá. listar as regras, listar as regras específicas também, eu tô listando as regras, mas eu poderia listar somente, de uma cadeia específica, né, ptables menos L output. Então, vai me trazer somente as regras de output. Line number, né, como eu mostrei anteriormente, é interessante para você saber qual que é o número da linha, quando você precisa deletar ou alterar, né, qualquer item, menos menos line number. Aí, nós temos também o verbose, que vai trazer mais informações, por exemplo, quantidade de bytes que passou, né, e pacotes que passaram nela, vai me trazer também, interface de origem, interface de etina, opções adicionais, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com estado de conexão, sim, ACK, entre outros aí. Qualquer outro que tinha aqui. Numeric, eu gosto muito de usar o numeric. Eu vou dar um exemplo aqui, que é ptables menos A output, menos p, tcp, menos menos d, menos d, www, welcome.br. Protocolo tcp com destino a welcome.br, menos j, accept. Opa, tem um W a mais aí. Quando eu dou ptables menos L, por default, ele tenta resolver o nome para mim. Então, às vezes, até uma demora em resolução de nome, e principalmente está filtrando isso daí também. Então, eu acabo usando com o menos N, que é numeric. Me traz só o IP. Ok? Então, com isso, ele vai trazer com uma maior agilidade para mim. Ok? Algumas outras opções, menos zero. Vamos pegar aqui. Estou jogando alguns pacotes, só para a gente ver, aqui no verbose, que eu tenho alguns pacotes que passaram, está vendo? Oito pacotes, mil e vinte e dois bytes. Então, eu posso usar o IPTBus, menos z zero output, para ele zerar para mim esses contadores. Então, passou um pacote só agora, estava mil e pouco, agora está só cento e noventa e dois, que ele zerou e já teve uma saída aí. Então, normalmente, a gente usa esse zero para limpar, esses pacotes aí. Apesar de limpar, depende da política que a gente criou, utilizando aí cotas, que a gente vai ver mais para frente no curso, na parte de módulos. Mesmo eu zerando, se eu atingir uma cota específica, por exemplo, a bloqueia para mim, quando a origem tal chegar a 100 megas. Mesmo eu zerando aqui os contadores, ele continua bloqueando. Então, de fato, tem que dar um flush nessa regra, para funcionar perfeitamente. Olha o que está legal. Menos n, para criar uma nova cadeia, menos x para remover, e menos z para editar. Como assim criar uma nova cadeia? Eu posso criar uma cadeia aí. IPTBus, menos n, sei lá, Facebook. Ele vai criar uma cadeia. Está aqui, Facebook. Mas você fala, mas como assim criar cadeia? Não, na verdade é assim, ele vai vincular, isso aí com alguma regra específica. Mais para frente, a gente vai dar uma olhada nisso também. Mas eu tenho que criar um vínculo, por exemplo, IPTBus, menos a, tudo que estiver saindo, menos j, Facebook. então eu criei um vínculo, ele está vinculado à cadeia de output, de saída. Agora eu posso criar uma regra, por exemplo, tudo que estiver com destino, menos j, menos d, sei lá, facebook.com.br, eu rejeito, eu rejeito, ou seja, primeiro eu criei, uma cadeia, vinculei ela com a output, e agora criei uma regra, utilizando a cadeia. Nesse caso aqui específico, seria só para agrupar, eu estaria agrupando, os meus destinos facebook, que são vários IPs, então eu poderia estar colocando, todos os destinos do facebook, em uma tabela separada. deixa eu dar um, menos n, então eu tenho aqui, uma, eu poderia ter outros IPs, então para não deixar tudo sujo, vamos supor que eu tivesse, e eu tenho aliás, 30 destinos ou mais de facebook, para não deixar tudo na minha tabela output, eu poderia criar, a parte aqui, poderia ser, então por exemplo, vou dar um novo ping aqui no facebook, para ver se ele muda o IP, opa, como assim, accept, 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 é só o facebook, eu estou bloqueando mesmo, é, não mudou, que chato, deixa eu ver o destino, que ele está querendo ir, 17325211727, até o mesmo ainda, então não mudou, deixa eu ver se o, www, aqui já é outro IP, está vendo, então poderia criar uma regra, e agrupando esses caras aí, IPTables, menos a, facebook, menos, d, esse novo destino, menos j, reject, então já tem dois, e assim sucessivamente, vai colocando, nesse caso, não tem, muito, muita utilização, a não ser o agrupamento, realmente, agora vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma DMZ, nessa DMZ, eu tenho, sei lá, 10 servidores, vou criar aqui, umas regrinhas, 10 servidores, que vai de, 172.16.01, até, 172.16.0.10, ok, ela fica na minha DMZ, e por padrão, é bloqueado o SH, da minha rede interna, 192.168, para lá, imagine que entrou um cara de TI, eu tenho que cadastrar, agora permitir, né, acesso a, esses servidores, ainda existe, mais para frente, a gente vai ver um módulo range, que também seria fácil, eu colocar, mas supondo que não fosse um range, 172.16.01, 0.5, 0.9, 0.10, 0.51, fossem, né, intercalados, aí, bom, chegou um, um IP novo, que vai ter que ter acesso, poderia criar 10 regras, né, para liberar, né, o IP novo, né, tipo, IPT, bus, menos A, forward, menos S, a origem, 192.168.01, que seria 0.10, sei lá, com destino a, o primeiro servidor, 172.16.0.10, menos J7, depois teria que fazer novamente, por 2, por 51, né, quer dizer, aí o cara saiu, bom, o cara saiu, então vou ter que remover todas essas regras, esse IP foi trocado, foi alocado para outro departamento, então vou ter que remover tudo na mão novamente, então para facilitar, o que eu crio, eu crio um grupo de servidores, né, eu vou criar aqui uma tabela nova, menos N, servidores, né, vou vincular isso, essa é bem mais interessante, vou vincular isso, a minha, ao meu forward de destino, né, não se preocupem com forward, input, output, que a gente vai ter uma parte bem explicativa a respeito disso, tá, isso aqui é só para a gente conhecer como as regras, as regras funcionam, e as opções que eu tenho aqui do IPT, você é, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um destino, tanto que eu nem vou passar exercício, a respeito disso agora, né, só mais para frente lá em NAT, que eu vou estar passando exercício a respeito disso, então destino, primeiro servidor, 172, 1601, opa, o que tu errei aqui, menos N não, menos A, né, 15, 21, 21, 25, 27, ok, né, só para ter uma ideia, né, criamos aqui algumas regras, e essas regras vão ficar, no meu output, no ford, desculpa, então estão lá minhas regras, com destino, né, importante essas aqui, tá, então, quando eu chamar os servidores, automaticamente, eu estou chamando todo esse conteúdo já, então agora eu vou liberar aquele IPT, menos A, servidores, cu da origem for, 192, 168, 0, 11, menos J, accept, voilá, automaticamente, 192, 168, 0, 11, está permitido para todos os servidores, né, ou seja, ao invés de eu ter que criar 10 regras para ir, 10 regras para voltar, a gente vai ver mais para frente, essa parte de voltar, eu crio somente uma regra, né, eu crio as 10 regras, numa cadeia diferenciada, né, dou um nome para essa cadeia, vinculo ela a um fluxo de saída ou entrada, ou de encaminhamento, e depois eu vinculo, né, dentro da minha, cadeia nova, então está aí, ó, ele com destino, na realidade já está embutido o destino, que são esses aqui, bem legal, né gente, então vale a pena dar uma olhada com calma na, na criação de cadeia, né, não vou abordar muito a fundo agora, né, mas mais para frente no curso a gente vai estar vendo isso aí, para remover, para editar, né, deixa eu editar, IPTables, menos Z, servidores, para servidor, então, eu só alterei o nome deles, né, servidor, enfim, para remover isso daí, né, IPTables, menos X, servidor, não vai funcionar, porque ela tem conteúdo, né, eu tenho que dar um flush primeiro, opa, um flush nela, tenho que dar um flush nas, tenho que limpar toda a minha cadeia forward, que faz menção a servidor, então não tem como eu, eu teria que deletar, né, todas essas regras, na verdade não é de servidor, é de forward, IPTables, menos D forward, menos J servidor, então ele não deixa nem, não permite nem, ou, né, a cadeia aqui, menos D forward, ele não permite nem eu deletar, esse cara aí, eu poderia fazer o que? Fazer um line number, né, IPTables, menos L, menos, menos line number, para não perder as outras que eu já tenho, tá, então vai da linha 3 até a linha 8, então eu começo a deletar da linha 3, 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 até eu deletar todas aí, ok, deixa eu ver quantos minutos já deu, que não tem assunto pra caramba, 23 minutos, tá bom, renomear, já mostrei, aqui alguns filtros de IPTables, né, então você vai pegar uma das opções, IPTables, menos A, menos I, menos D, menos R, menos F, tirando menos P, que é policy, não é filtro, né, e depois tem que criar um filtro, né, o que você quer filtrar? Quero filtrar, por exemplo, protocolo, entre os protocolos, você vai poder filtrar protocolo, UDP, TCP, ICMP, origem, você vai ter que colocar o endereço IP, ou o nome do Rust, que você quer especificar, lembrando que o Rust, é resolvido o nome para IP, o IPTables trabalha basicamente com IP, para destination e source, né, a mesma coisa, tem que trabalhar com IP, né, cuja origem, cuja destino, quando eu for trabalhar com protocolo, quando eu for trabalhar com portas, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora, menos menos D port, que é a porta, né, ou menos menos S port, porta de origem, ou porta de destino, porta de destino, e porta de origem, quando eu tiver que trabalhar com S port e D port, informar, que é o padrão, né, quando eu quero pegar uma aplicação, eu trabalho sempre com D port e S port, automaticamente eu tenho que colocar o protocolo, então o mais simples aí, que a gente costuma utilizar, vai depender se é uma regra de cliente ou de servidor, mas você tem aí a opção, menos P, menos S origem, menos P, TCP, menos menos S port, menos D destination, destino, menos menos D port, e aí a porta, lógico, né, X aqui, vou colocar X, 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 obviamente a gente não vai usar todos esses recursos, vai depender do tipo de regra que a gente vai criar, se é de cliente ou de servidor, aí você vai estar utilizando, né, ou S port ou D port, mas o tráfego que vai ser filtrado é em cima disso, né, então são os cinco itens que a gente utiliza, né, protocolo, porta, IP e porta, origem, e IP e porta, destino, que é o famoso, socket, né, normalmente você vai ter aqui um IP origem, mais uma porta, depois um IP de destino, mais uma porta, aí é o protocolo, também conhecido como socket, isso daí, outras opções verbosas, a gente já viu, ele traz mais informações, numérico que me traz, não faz resolução de nome nem de porta, protocolo para protocolo, origem, destino, interface de entrada e interface de saída, menos I ou menos O, obviamente você não pode usar, por exemplo, IPT bus menos A, menos A output, menos I, interface CTH zero, de entrada, não, se o pacote está saindo, então ele tem que usar, interface de saída, se o pacote está entrando, interface de entrada, imagina a situação, você tem o SSH, aberto na sua máquina, tanto faz a origem, que ele está aceitando tudo por default, você fala, não, vou criar uma regra para aceitar somente, da minha interface de, da ETH zero, que é a minha interface da rede, né, então você vai fazer algo do gênero, IPT bus menos A, menos A, menos P, TCP, menos menos Deport 22, e minha interface de entrada, não, aqui na realidade é input, que eu quero liberar, interface de entrada, menos I, vai ser a ETH zero, aí eu aceito, que é a minha interface da rede, se for da internet, que é a ETH um, eu já não aceitaria, ok, então, depende da regra, a gente vai utilizar bastante isso daí, e também costumamos utilizar isso, muito pré-route, pós-route, que a gente vai ver na tabela NAT, mas tem essa opção também, de você utilizar, menos I ou menos O, menos J, jump, né, é a ação que eu vou tomar, entre as ações que a gente viu, a gente tem três, né, que eu já havia citado, né, accept, para aceitar, drop, para dropar, e reject, para rejeitar, o drop basicamente é um reject, só que não informa a origem, que o pacote foi descartado, enquanto o reject informa, né, menos M, a gente vai ver mais para frente também, que é o, módulos match, para a gente utilizar modos como hiper range, multiport, cota, entre outras coisas aí, né, é um outro, uma outra aula, então na nossa tabela filter, aí eu possuo, três cadeias, input, output, forward, né, input, tudo que está chegando para mim, output, tudo que está saindo de mim, não vamos falar do forward agora, forward é quando não é para mim, ou seja, da internet para minha rede interna, da rede interna para a internet, enfim, não é, destinado a meu IP, e nem saindo do meu IP, então aqui eu estou falando de tráfego local, né, saindo da sua máquina, ou entrando na sua máquina, bom, eu quero, abrir uma página web, do firewall, né, está saindo, output, está chegando uma conexão SH no meu firewall, input, então, estou falando, é, literalmente, de tudo que acontece no firewall, entrada e saída do firewall, né, vamos esquecer por enquanto, minha rede, né, o que está acontecendo, o que está passando-se pela minha rede, né, então, a regra de filter, aqui como a gente viu, pt-a, entrando um pacote, com destino a porta 80, olhando esse pacote, já tem que saber, não digo agora, nesse momento, mas futuramente, você já tem que saber, que isso daqui é uma regra, de servidor, né, eu estou liberando a porta 80 do meu firewall, porque está saindo, vindo com destino, a minha porta 80, bom, mas vai ficar mais claro, daqui a pouco, aí quando eu vou mostrar aqui, um diagrama, né, de como a gente faz isso, ah, os protocolos e opções de protocolos, que eu posso usar, TCP e UDP, eu posso usar Deport e S-Port, TCP ainda tem outras opções, que é, TCP flags, onde eu posso citar, sim, ACK, FIM, RESET, onde o DP não tem, né, mas aqui é uma coisa mais avançada, a gente vai ver mais pra frente, o ICMP, eu tenho o tipo de ICMP, é, normalmente a gente, não trata com muito, mas tem basicamente, dois tipos de ICMP, ICMP de, Query, e o ICMP de Error, né, o de Query, por exemplo, um Ping, né, um Ping, ou um TraceRoute, é uma Query, uma pergunta que você está fazendo, e o de Error, é quando acontece um Erro, lógico, né, eu dou um Ping, retorna, Rust inalcançável, é um Erro, normalmente a gente usa, dois aqui, que é o, ECHO REQUEST, vou colocar aqui abaixo, vai, ECHO REQUEST, ECHO REPLY, eu posso colocar o número dele também, que ele tem um código, 00 ou 80, 0, para ambos, 0, 0, ou 0, 8, 0, né, mas não é o caso, eu particularmente, eu uso, dessa forma, né, agora vamos, para o pulo do gato, aqui, de Firewall, bom, como que funciona na hora de eu criar uma regra, acho que no começo vocês deveriam usar, esse diagrama para a criação de regras, vamos tratar aqui de regras de cliente, o que é uma regra de cliente? quando você é o cliente, o seu Firewall é um cliente, o seu Firewall não tem que fazer resolução de nome, DNS, o seu Firewall não tem que fazer, sei lá, atualização de pacote, instalação de pacote, usando FTP, HTTP, e aí, como é que eu faço isso? então a regra sempre consiste de ir e volta, né, são sempre duas regras, uma para ir e a outra para ir, input, output, output, input, né, vai sair e voltar, ou vai entrar e sair, enfim, uma regra de servidor sempre sai do próprio Firewall, o Firewall solicita alguma coisa, e esse alguma coisa responde, ok, então o Firewall solicita, e o servidor responde, então basta colocar esses dois tracinhos aqui, normalmente você, o Firewall fica desse lado aqui, quando você, normalmente eu sempre deixo do lado esquerdo, na realidade, né, o Firewall sempre fica do lado esquerdo, vai um pacote para o servidor web, que servidor web? Bom, eu não quero um servidor web específico, ou eu quero, enfim, vamos colocar um com e sem, vou fazer dois exemplos, tá, então vou colocar um servidor web, que seria aqui o all.com.br, e um servidor genérico, né, não é ninguém, ele vai, com destino, a uma porta, que porta é essa? Qual que é a porta, que trata, né, meu servidor web? quando eu falo, HTTP, eu estou falando, de porta 80, tá, então vamos analisar, o tráfego aqui, né, saindo um pacote, saindo, é o que? Input, Output, está saindo um pacote, né, então é Output, saída, Output, depois esse pacote, volta, né, a resposta dele, eu sou de ser uma página web, agora está vindo a página web, então, Output ou Input, está entrando um pacote Input, bom, aqui nós temos nossa regra praticamente pronta, né, é só nomear quem é a origem, quem é destino, no, é, na ida, né, o file aqui é a origem, menos S, com destino, menos D, ao servidor web, ok, deixa eu dar uma subida nisso aqui, para ficar mais bonitinho, menos D, então, tá aí a minha regra, IPT, menos A, Output, menos S, eu, vamos supor que meu IP fosse 192, 68, é, 192, 68, tal, 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 normalmente eu não coloco, tá, deixa eu até fazer um desenho aqui, aqui não tem traço livre, eu acho, inserir, forma, qualquer, não, não tem, bom, enfim, eu coloco, vamos ver se não tem um x, né, mas eu tenho um x pronto aqui, tá aqui, eu não coloco, né, a minha origem, já que o pacote está saindo da minha máquina, eu não utilizo, de colocar a origem, então eu colocaria IPT, menos A, Output, protocolo TCP, menos PTCP, menos, menos Deport, se eu estou falando de destino, eu estou falando de Deport, 80, menos J7, ah, não, eu vou usar o All, então, tudo bem, IPT, menos A, Output, menos P, TCP, menos, menos Deport, 80, com destino, menos D, WWO com BR, menos J7, isso foi a ida, tá, agora tem a volta, vai voltar um pacote, ou seja, vai entrar um pacote, quem que é a origem? A origem agora é aqui, né, e com porta de origem também, menos menos S Port, 80, com destino, ao meu próprio Fire, né, também não costumo colocar, então, ficou aí, IPT, menos A, Output, menos P, TCP, menos Deport, 80, menos J7, liberei a saída na minha porta 80, agora tem que liberar a volta, IPT, menos A, Input, menos P, TCP, menos S Port, 80, menos J, Accept, então, omitir esses dois caras aqui, então, tá aqui a regra pronta, né, IPT, menos A, Output, menos PTCP, menos menos Deport, 80, menos J7, IPT, menos A, Input, menos PTCP, menos menos S Port, Accept também, ok? E se fosse lá, com destino específico? Beleza, primeiro sai um pacote, com destino, o Alcon BR, com portas de destino, 80, no J7, agora tem a volta, vai voltar um pacote, com origem, em www.alconbr, e portas de origem, 80, é a mesma coisa, é só fazer, pegar um papelzinho, né, clipe gastar, 10 segundos, só para fazer isso daqui, risca o papelzinho, a entrada, saída, o que está entrando, tem que estar saindo, e aí, faz a regra em cima desse papel, então, em aula, aula prática, aula, presencial, eu sempre faço com meus alunos, pegarem o papel, escrever realmente, aí, de a volta, o que facilita muito, o pessoal tem muito problema, justamente para saber, se a porta de origem, porta de destino, acaba confundindo, então, você fazendo isso no papel, você vai saber, as portas, sempre ficam do lado do servidor, ah, eu não tenho porta, aqui tem, mas é porta alta, porta 1024, é uma porta aleatória, você não tem como saber, qual que é, então, você teria que criar uma regra, com um range de porta, da porta, 1025 até 65354, dá uma coisa absurda, então, não tem necessidade, depois a gente vai ver, mais para frente, no módulo state, como eu consigo controlar, esse tipo de coisa também, sem precisar especificar a porta, tá legal, então, está aí as nossas portas, agora, vamos fazer um pouquinho, na prática isso daí, né, então, primeira coisa que eu costumo fazer, block, drop, né, drop tudo, hipertables, menos p, output, drop, hipertables, menos p, input, drop, bom, não consigo fazer nada, né, um simples ping, não funciona, então, primeira coisa que eu vou liberar, sempre, DNS, antes eu falar, do, fazer as regras, propriamente dito, né, vamos falar de algumas portas, né, portas fundamentais, né, o DP, você vai ter a porta 53, que é a DNS, né, a não ser se fosse transferência, é, DNS primário, para secundário, secundário, primário, aliás, né, você usaria TCP, por padrão, o DP, tem outras portas, por exemplo, OpenVPN, VPN, SIP, né, voice, também, um rodão em cima de UDP, tá, mas falando as principais, TCP, que que você vai ter aí, porta 80, porta, 443, porta 25, 587, agora, né, também, porta, 443, HTTPS, né, vou numerar aqui, né, para vocês, saberem o que que é, HTTPS, SMTP, é o SMTP, submission, né, submission, você tem a, 2021, FTP, passivo, 22, SSH, 23, tá, o NAT, difícil a gente usar, mas, colocar, né, o que mais, deixa eu lembrar aqui, e map, qualquer coisa, vocês podem dar uma olhada, nesse arquivinho aqui, ó, ele vai me trazer aí, ó, 143 e map, 110 pop, pop 3, né, essas são as mais comuns, aí, que a gente utilizar, aí, vai depender da sua empresa, né, ou da sua necessidade, de você liberar, ou não, determinadas portas, então, vamos para um exemplo básico, aqui, então, eu tenho que liberar, a primeira coisa, DNS, primeiro, sai o pacote, com destino, a porta 53, o DP do servidor, a qualquer servidor, eu vou usar um servidor, sim, a 888, será que é esse, deixa eu dar uma olhada aqui, para o ttc resolve.conf, senão não vai funcionar, né, ó, no meu caso, já não funcionaria, porque o meu DNS, é esse cara aqui, 200, aqui, ele pegou automaticamente, então, não vou colocar, destino, menos j7, e ptbus, menos a input, menos p, o DP, voltando esse pacote, com a porta de origem 53, eu aceito, então, já consigo resolver nome, não consigo pingar ainda, mas resolvo o nome, então, aqui, eu resolvi o nome, para 200, 0, 0, operação não permitida, não vai permitir o ping, então, vou liberar o ping agora, iptables, menos a, output, saindo um pacote, do tipo ICMP, e o tipo de ICMP, é o echo request, solicitação de ping, então, eu vou conseguir pingar, mas ninguém consegue pingar, na minha máquina, né, está voltando, a resposta do ping, que é do tipo, echo reply, foi o pacote, e ICMP, com echo request, e agora, voltou o pacote, com reply, então, você dá um ping agora, pingando, ok, então, estão aí, nossas regras, deixa eu deixar elas bonitinhas aqui, DNS, output, DNS, input, depois, ping, output, retorno do ping, input, agora, eu quero navegar, porta 80, né, abrir o Firefox, aqui, não, não vai, porque está dropado o pacote, né, então, o que eu posso fazer aí, para liberar, porta 80, então, vamos lá, está saindo um pacote, do tipo, TCP, com porta de destino 80, eu vou aceitar, está chegando um pacote, com origem na porta 80 do meu servidor, que eu solicitei, né, então, saiu, eu fiz a solicitação, e agora, veio o retorno da solicitação, nesse momento, eu já tenho que, navegar, deixa eu tentar outro site, que esse, ligue aqui, é meio, deixa eu ver se eu fiz certinho, aqui, é, saindo com destino na porta 80, e retornando com, origem na porta 80, está certinho, deixa eu ver se eu não tenho, configurado o proxy, aqui também, que eu estava, fazendo aula de proxy, esses dias, justamente, então, vamos lá, o Alcombr, vou remover essas regras, só para vocês verem, que realmente, sem ela, não navegaria, não preciso nem remover as duas, só uma já é o suficiente, depois eu vou adicionar novamente, ele já não consegue sair, então, nem vai fazer mais nada, ela vai ficar, carregando, carregando, vou botar outro site aqui, www.status.blog.br, carregando, carregando, olha lá, nada, então, vou dar um A aqui, automaticamente, já, carregou, beleza, e carregou, e travou aqui minha máquina, beleza, bom, quero liberar mais regras, vou liberar, por exemplo, FTP, Deporte, 2021, e 21, eu posso fazer isso, é um range, tem que ser range, tá gente, não é separação de porta, 20, 21, 22, não, vai dar 20 a 21, vai dar 20 a 25, então, engloba 20, 21, 2, 3, 4, 25, dá para colocar várias portas, no modelo atual que a gente está vendo, não, a gente vai ver módulos adicionais, multiporte, lá para frente, aí sim a gente vai conseguir, então, acerte, ida, e volta, e volta, foi, e voltou, tá aí as nossas regras, de cliente, sempre que eu estou saindo, solicitando alguma informação, então, eu costumo dizer que são regras de cliente, as minhas regras estão aqui, põe agora, como é que eu vou fazer, na hora que eu reiniciar minha máquina, eu perco tudo isso, então, uma opção que você tem, fora criar script, que a gente vai ver ainda nesse curso, nessa aula, e dar um IPTable Save, e apontar para algum local, então, ele vai salvar para mim, dentro de root firewall, todas as regras, inclusive o estado da policy, da política, posso dar um flush, lembrando que, flush não remove política padrão, e não remove também cadeias, eu teria que fazer o que? output input accept, agora sim, estão lá todas zeradas, e depois eu posso dar um IPTables restore, para restaurar essas regras, e ele restaura, inclusive, política padrão, ok, e o IPTables, a gente vai ver mais para frente, também, é o formato do, 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 salva, salva, a regra, em um arquivo, IPTables restore, vou até mudar aqui a flechinha, restaura, restaura, regra, de um arquivo, ok, então, IPTables save salva, IPTables restaura, muito bacana, né, bom, falamos aqui das regras de cliente, né, sempre vai sair um output, lembre disso, sempre vai sair um output, com um destino, e sempre vai chegar um input, de uma origem, agora a gente vai falar de regras de servidor, veja que na regra de servidor, isso se inverteu, né, você é o servidor, então, eu sou um servidor SSH, o que aconteceu aqui no servidor SSH, vai vir um pacote de uma origem, específica ou não, né, por exemplo, é um servidor e-lab, está na internet, vai ser específico? não, não vai ser específico, você não sabe de onde que vem, com destino a você, agora, você é o destino, então, a porta de destino, é você, que nesse caso aqui, é a porta, 22, então, você recebeu, um pacote, com destino a sua porta 22, então, veja o que veio agora, veio um input, né, com destino a sua porta 22, um input, e vai, você vai responder, novamente, você vai responder, agora, só que na sua porta de origem, na sua porta de origem, com destino, qualquer, ou não, vai depender da regra, nesse caso aqui, nenhum destino, e está saindo, esse pacote, na realidade, né, é o output, agora, veja, eu coloquei no papel aqui, tracei as flechinhas, está chegando o pacote, depois eu vou responder, coloquei as origens, os destinos, a porta do servidor, não importa se o servidor, está do lado de lá, ou do lado de cá, no cliente, ele vai estar do lado de cá, e nas regras de servidor, quando você é um servidor, ele vai estar do lado de cá, no seu lado, né, mas sempre, as portas que você vai especificar, são as portas do servidor, não importa se ele está desse lado, ou desse lado, você vai ter que especificar, essas portas, tá, então, está chegando um pacote, com origem, qualquer destino, minha porta 22, input, e está saindo um pacote, como é que vai ficar, essa regra, vai sair um pacote, quer dizer, minto, vai entrar um pacote, né, com origem, com destino, a minha porta 22, e eu vou aceitar, depois eu vou responder, eu, firewall, né, vou responder, com origem, na minha porta 22, também, e vou aceitar esse pacote, ou seja, primeiro vem, para depois voltar, vamos comparar com a regra de cliente, né, isso é uma regra de servidor, vamos supor que eu sou um cliente, SSH, eu quero acessar um SSH, então, primeiro vai sair, um pacote, com destino, a porta 22, eu vou aceitar, depois vai retornar, um pacote, na porta 22, e eu vou aceitar, note a diferença, no input de cima, ele vem com destino, a minha porta 22, no input de baixo, que a regra é de cliente, ele vem com origem, na porta 22, ou seja, alguém está respondendo, para mim, né, e o output, no output, eu estou respondendo, com origem, na minha porta 22, e no output, aqui de cima, eu estou solicitando, na porta 22, de um servidor remoto, né, então, o que muda, é as portas, origem, do estilo de porta, né, vai usar um input, vai usar um output, da mesma forma, só que as portas, vão se inverter, mas a melhor forma, de você decorar, não é, olhando esse aqui, é olhando, esse aqui, né, está chegando um pacote, é com destino, na minha porta 22, está saindo um pacote, está saindo com destino, na minha porta 22, e vice-versa, né, eu também, não costumo usar, o IP aqui, tá gente, porque o meu IP, é o, o menos S, o menos D, é só eu, né, está chegando um pacote, para o meu IP, então, eu, por padrão, eu não utilizo também, a não ser que for específico, né, você quer permitir, se for 192.168.0, uma sua rede interna, ou interface, ou IP, aí você pode usar, caso contrário, não tem por que utilizar, ok, então, vamos criar aqui, algumas regras, para liberar a porta 22, né, sh localhost, eu tenho sh rodado aqui, não está liberado, então, vou falar, vai chegar um pacote, com destino, a minha porta 22, eu vou aceitar, vou responder, esse pacote, na porta de origem 22, e vou aceitar também, então, chegou uma solicitação, e eu respondi, vai funcionar? não, porque eu também, tenho que ser cliente, nesse momento, então, eu vou falar que vai, sair um pacote, na porta 22, eu vou aceitar, e vou receber, a volta desse pacote, também, na porta 22, de origem, então, aqui eu estou indo, para um servidor, tanto faz, se é o eu, ou outro, né, e aí, eu consegui, mas as regras, de servidor, são essas, né, para liberar, a porta 22, no servidor, é essa daqui, ok, então, vamos lá, vamos, na prática, como que a gente faz, a gente cria, um script, né, para gerar, umas regras de falho, normalmente, eu crio um script, então, barra bin, barra bash, é, start inicial, né, caso, seja, né, a variável 1, a variável 1, é o que vem, depois do comando, então, eu vou dar um ponto, barra file, start, então, esse, é o 0, o por cento 1, é justamente, esse start, que vai ser capturado, ou stop, ou restart, então, se for start, ele vai fazer isso, isso vai ser base, para nossos, nossos, scripts de falho, tá, então, eu vou fazer um modelo, e depois a gente vai, reutilizar várias vezes, para vários momentos diferentes do curso, é o stop, então, ele dá um flush, dropa, dropa, para a política padrão, e no stop, ele dá um flush, muda a política padrão, para a sept, e no restart, novamente, ele dá o comando, inicial, que é o file, ou outro nome qualquer, um stop, depois um start, então, a gente vai fazer esse modelo, para sempre, está criando, então, eu vou criar aqui, a no root, em file modelo, barra bin, barra bash, case, cifrão, case, cifrão, in, start, estava errado, né, o in ali, start, eu vou dar um, iptables menos f, iptables menos a, menos a na menos p, output drop, iptables menos p, input drop, ok, e fechei o start, agora o stop, iptables menos f, também, iptables menos p, output drop, output, input accept, iptables menos p, iptables menos p, input accept, opa, input accept, e fechei, restart, né, banda restart, aqui, eu vou dar um, cifrão zero, stop, e cifrão zero, start, fechou, fechou, exac, para melhorar, aqui, eu vou dar um echo, também, né, iniciando o file, finalizando o file, echo, finalizando o file, e aí, beleza, fechei, né, então, no start, ele vai dar, iniciando o file, mudar as políticas padrões, e dar um flush em tudo, no stop, vai dar um flush, política padrão de start, de accept, para os dois, e no restart, ele vai fazer um stop, depois um start, vamos ver, mudar a permissão, cegamodmx file local, file modelo, ponto bar, file modelo, start, iniciando o file, né, então, minhas políticas padrões, tem que estar drop, 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 stop, finalizou, política padrão, accept, accept, e restart, dá um stop, depois um start, perfeito, né, então, vamos dizer, que como cliente, eu tenho a necessidade, de acessar a porta, eu sou o servidor, tenho 20, 21, ftp, então, vou colocar os nomes, ftp, sh e http, porque eu posso baixar pacotes, tanto ftp, como http, como cliente, né, dns, não pode esquecer, nunca, dns é a primeira regra, e sh, porque de vez em quando, eu tenho que conectar nesse servidor, para conectar em outro, sh, basicamente isso, e como servidor, eu sou o servidor sh, o que mais que eu sou, aqui em cima, cliente também, com o https, tá, no https, a gente não precisa, firewall, normalmente, não precisa, tá, então, isso é uma situação real, né, o seu firewall, normalmente, não precisa de muita porta, não precisa liberar, https, telnet, pop, smtp, não tem necessidade, tá, se bem que no exercício, que eu vou passar para vocês, o pessoal que está na aula, porque esse vídeo vai ficar aberto aí, é open no youtube, mas o pessoal que está no curso, de firewall que eu tenho, vou passar o exercício justamente, né, vou ter que fazer, a liberação de mais portas, tá, como servidor, exatamente, porta 22 somente, eu não vejo, não vejo mais nenhuma porta, que o meu servidor precisa, ah, vamos colocar uma porta 10 mil, vai, webmin, webmin, administrador vweb, então, tá aí, esses caras aí, então o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, o meu file modelo, e fazer uma cópia aqui, file local, então vamos lá, vim file local, vamos começar com as regras de cliente, tá, ptables menos, sai um pacote, protocolo dp, porta 53, e volta um pacote, input, com origem, na porta 53, agora, se tcp, sai um pacote, com destino a porta, 80, http, e volta um pacote, com destino a origem, na porta 80, do meu servidor web, basicamente, as regras são iguais, só vão mudar a porta, então eu vou fazer um copy call aqui, porta 80, porta 20, 21, sai um pacote, com origem, com destino a porta 20, 21, e retorna um pacote, com origem, na porta 20, 21, e sh, sai um pacote, da minha máquina, com destino a porta, 22, sh, um servidor sh, e retorna com origem, na porta sh, então essas, são as regras de, cliente, né, agora as regras de servidor, ptables menos, vai chegar um pacote, com destino a minha porta, 22, eu vou aceitar, e vai, eu vou responder, a solicitação, desse pacote, na porta 22, origem na porta 22, desculpem, eu vou aceitar, então, tá aí o nosso firewall, vou dar uma diminuída, aí para vocês enxergarem melhor, enxergarem ele inteiro, vou dar uma aumentadinha, que ficou muito pequeno agora, eu acho, tá aí, é o firewall inteiro, né, então, peguei aí, destrunchei aí, eu coloquei a porta 53, o DP, a porta 80, 20, 21 e 22, como cliente, ou seja, primeiro sai o pacote, para depois voltar, o retorno desse pacote, e a mesma coisa, para a porta 22, agora, como ele é servidor, está chegando um pacote, com destino a minha porta 22, e depois está saindo, output, com origem da minha porta 22, vamos rodar, ver se rola, ponto barra fire local, start, então, está aí, porta 53, porta 80, 20, 21 e 22, todos com, eu estou olhando o input, vamos olhar no output, todos saindo com destino a essa porta, e na regra de servidor, chegando, com destino a porta 22, então, inverter essas posições, logicamente, se eu der um sh, agora vai funcionar, se eu navegar, vai funcionar, então, está navegando aqui, agora um simples ping, não está funcionando, se eu der um ping aqui, é a operação não permitida, então, você teria que, implementar isso no seu fire, é só para finalizar, essa parte, deixa eu ver quanto tempo, já deu aqui, uma hora já de aula, eu posso usar também, um for, por enquanto, para facilitar a vida, de vocês, você pode usar um forzinho, aqui, em vez de fazer, tudo isso aqui, eu ia fazer o que, ó, for e in, é, 80, 20, 21, 22, tá, beleza, do, faço o que, isso, tem mais a ver com o shell script, né, mas é um forzinho simples, então, é bem básico, né, não precisa nem, se preocupar em querer fazer um curso de shell, apesar que eu tenho esse curso de shell também, se vocês quiserem, né, feito, então, rode aqui, ele faz um loop, a cada rodada, ele coloca o valor, esses valores que estão aqui, dentro da variável i, então, IPT menos output, menos PTCP, de port 80, depois input, menos export 80, rodou, próximo, 20, depois 21, e 22, então, em vez de eu ter lá, oito linhas, eu tenho quatro, metade, pelo menos, né, e quando for ford, que aí a gente tem que liberar muito mais port, né, SMTP, POP, Submission, é, quando a gente tem que liberar todas essas port, acaba sendo bem trabalhoso, né, então, por isso, é interessante, né, a gente, utilizar o forzinho, aí, para ajudar, então, vou rodar aqui de novo, só que vou dar um restart, né, a gente vai notar que a porta 20 e 21 estão separadas agora, né, a 20 e 21, diferente, né, do que eu utilizei, range, como ele está fazendo 1 a 1, acabou, é, fazendo isoladamente, ok, então, essa foi a aula de hoje, né, a parte de filter, né, é legal treinar bastante isso daí, para pegar a ida e a volta, pegar no papelzinho, fazer a ida, fazer a volta, né, escrever isso daí, ver quem é a origem, quem é o destino, né, para então, se habituar bastante com isso, né, na próxima aula, a gente vai estar vendo aí, a parte de Nat, como essa aula é aberta, vai estar disponível aí, o pessoal do YouTube, né, se o pessoal do YouTube tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, encaminhe aí para o meu e-mail, acessem aí o blog, lá no blog, e você vai ter aí, informações e descrição sobre o curso de Fire, tá legal, o curso de Fire, aborda todas as regras de Fire, a parte de Proxy, Squid e VPN também, tá, então, um abraço a todos, e vou ficando por aqui, do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?